Batata doce, tomate, pimentão, chuchu, beterraba, brócolis, mamão e bergamota. Frutas, legumes e verduras do Banco de Alimentos estão sendo doados pela CEASA para serem transformados em refeições para 200 moradores de rua de Porto Alegre. A ação se iniciou em maio, com uma média de 250 quilos de alimentos doados duas vezes por semana. Os produtos vêm do excedente comercializado por produtores e atacadistas da CEASA, que é vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A CEASA resolveu participar dessa força, tarefa de solidariedade para atender essas pessoas e a gente está fazendo uma grade extraordinária, uma grade excepcional para a Secretaria dos Direitos Humanos poder colaborar lá com essas pessoas que estão recebendo os alimentos, a refeição lá no ginásio Tesourinha. Depois de encaixotados na CEASA, frutas, verduras e legumes são transportados em caminhões até o ginásio Tesourinha, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Ali, os alimentos são preparados em uma carreta com cozinha e servidos em uma sala provisoriamente às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Não ia conseguir fazer se não tivesse, né? Porque é caro, a gente está servindo aqui 200 e poucas pessoas todos os dias e sem doação não ia ter como. E é assim, a gente que realmente precisa, né? A gente está muito agradecido à CEASA, à Secretaria de Agricultura do Estado, por essa mão amiga do projeto Prato para Todos, que eu acho que vem casar exatamente, né? Hoje a gente dá um prato digno de refeição para quem precisa realmente, para quem tem fome. As doações da CEASA fazem parte do programa social Prato para Todos, que existe desde 2015 e atende instituições sociais com doação de hortigrangeiros e cursos educacionais de aproveitamento integral dos alimentos. O programa já distribuiu 151 toneladas de alimentos só em 2019. 115 mil pessoas já foram beneficiadas de janeiro a abril. Então, para nós é uma grata satisfação poder cumprir o nosso papel de abastecer o Estado, gerar emprego e renda na pequena agricultura familiar, formar o preço ao consumidor e ainda ter esse programa assistencial maravilhoso, que talvez seja o maior programa assistencial in natura do Estado. Foi através desse programa que nós estamos auxiliando a Prefeitura de Porto Alegre. E também através da cooperação dos nossos produtores, estamos conseguindo comercializar a carne e o ovo com um preço um pouquinho mais barato. Acho muito interessante esse trabalho, porque a Secretaria de Agricultura tem que ser parceira também para ajudar todos os problemas que acontecem no nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto